Olá pessoal, eu vou mostrar hoje para vocês uma ferramenta que gera bastante comodidade para seus alunos, como também irá potencializar o seu processo de rematrícula. Vamos ver hoje como você pode estar liberando um portal do aluno para que o aluno possa estar realizando a rematrícula inteiramente através do seu portal. Primeiro passo, acessar o menu coordenação, configurações. Após isso, clicar no botão de rematrícula. Aqui você poderá gerenciar os períodos de rematrícula já cadastrados e ativos, como também poderá estar liberando novos períodos de rematrícula, onde os alunos, de acordo com a configuração aqui inserida, estarão podendo realizá-los através do seu portal. Aqui você irá inserir as informações respectivas do seu período de rematrícula, como também irá informar a data de início da disponibilidade e a data final. Isso significa que os alunos deverão respeitar essa data e só poderão estar fazendo rematrícula através do portal do aluno durante o período aqui informado. Caso esse processo de rematrícula desejado tenha alguma taxa, você poderá também estar informando aqui para que o sistema já possibilite a geração do boleto de forma automática quando o aluno realizar a solicitação de rematrícula. Aqui temos um período de rematrícula inserido. Na listagem, você também poderá estar acompanhando a quantidade de matrículas efetuadas através desse período, trazendo mais transparência e ferramentas de gestão para aperfeiçoar o seu acompanhamento. Aqui no portal do aluno é bastante simples. Os alunos acessarão o menu pedagógico, rematrícula. Dessa forma, eles irão selecionar o curso em questão, a turma, clicar na lupa e caso hajam períodos de rematrícula disponíveis no momento, irá aparecer aqui com todas as informações relevantes e caso ele deseje efetuar a rematrícula, ele poderá estar clicando aqui para assim fazê-lo. Essa funcionalidade conta com algumas inteligências para automatizar o processo, como por exemplo a verificação de faturas em aberto no período anterior, impossibilitando que alunos que estão inadimplentes no momento possam estar solicitando a rematrícula e dessa forma tendo que se encaminhar de forma virtual ou presencial até a secretaria da sua instituição ou ao setor financeiro a fim de resolver essa tendência. Bastante simples, não é mesmo? Espero que tenham gostado. ótimas matrículas para todos e até a próxima!